Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo do Blog de Jou, sempre trazendo as melhores informações para você de São Pedro Ivaí e região. Situação complicada, registrada neste dia 1º de janeiro de 2020. Foi por volta das 5h30 da manhã um atropelamento envolvendo uma senhora de 54 anos. A senhora Creuza Pereira dos Santos foi vítima de um atropelamento por uma motocicleta em São Pedro Ivaí. Localizado, vocês estão vendo a imagem, localizado na rua Paraná, paralelo com a PR-457, bem próximo ao antigo posto da polícia rodoviária em São Pedro Ivaí. Ela estava seguindo para sua residência com seus familiares, quando ali, ao amanhecer, que não estava totalmente claro, Ela foi ali remessada com a força da pancada por uma motocicleta grande, de cor preta. E o seguinte, a situação que as pessoas que atropelou a senhora, caiu também o condutor da moto, também o garupa, e não deu nenhum socorro para a vítima. Aí foi acionada a polícia militar e também a equipe da Santa Casa, que prontamente, rapidamente, esteve no local para fazer os primeiros atendimentos. Infelizmente, ali a dona Creuza quebrou, fraturou a sua perna. Vocês estão vendo a imagem aí, ela já foi removida para Pucarana, mas graças a Deus não corre risco de vida. Só teve ali a perna com fratura exposta em dois lugares. Já foi feita cirurgia, ela está lá esperando alta para voltar para São Pedro Ivaí. E o seguinte, na pancada ali, caiu um pedaço ali da carenagem da moto, o farol também, a frente da moto. Estão mostrando para vocês, para ver se identifica aí as pessoas que fez esse grave acidente contra a senhora ali na Avenida Paraná. E o seguinte, a família aí quer que o pessoal aí, que foi, causou o acidente, procurar a família aí para dar uma mão, né, para a senhora, né, que ela já estava passando ali por momentos difíceis. E agora uma situação dessa ainda, fica mais lamentável ainda. Mas é isso aí, gente, essa aí foi a situação que aconteceu neste 1º de janeiro em São Pedro Ivaí, mas só foi registrado pela polícia ontem e o Jô está trazendo para você em primeira mão. Situação complicada, mas graças a Deus não foi nada mais grave, né. Mas é isso aí, gente. Peço a vocês que curtam a nossa página no Facebook, nosso Instagram, nosso canal no YouTube, para você ficar por dentro de tudo que acontece em São Pedro Ivaí região. Quem fala com vocês é a Líndia Franco, o popular Joe Dubrog, sempre trazendo o melhor conteúdo para você.